Olá a todos, muito boa tarde, muito prazer estar aqui com vocês na Campus Parren. Minha primeira vez aqui, estou bastante animado em poder participar de todo esse evento. Antes de falar sobre o que eu vou falar, vou falar um pouquinho sobre mim. Meu nome é Neil, eu sou analista de segurança cibernética. Minha atividade principal é no Judiciário Federal. Sou certificado Size Appalance pela Compitia e consultor de segurança da informação, podcaster. E além de escovar beats, eu me divirto também no mar fazendo windsurf, que é uma das minhas paixões. Então minha descrição visual para aqueles que dela necessite. Sou um homem pardo, alto, magro, de cabelos ondulados, rosto afilado. Estou vestindo uma calça jeans e um casaco listrado. De antemão já agradeço ali a intérprete, que faz a tradução para aqueles que precisem da informação visual também. E na foto aqui no slide, sou eu fazendo cara de hacker. Mas no estilo filme, claro, porque a realidade é bem diferente. Os hackers sempre aparecem todos estilosos nos filmes, fazem aquelas coisas bem rápidas. Mas na verdade, ser hacker não só em computadores, mas na vida real, é uma coisa, digamos assim, chata, porque demora. Você demora muito para mudar alguma coisa. Então a realidade é que você pesquisa bastante para fazer alguma mudança. Mas a palavra hacker tem muito a ver com tecnologia. Então tecnologia é algo que está na nossa natureza. Diferencia o ser humano, assim como diversas características que o ser humano tem. Que os diferenciam nos animais. Por exemplo, nós podemos rir, imaginar, pensar, planejar o futuro. E usamos a tecnologia como uma dessas diferenças. A maioria das pessoas não gosta da tecnologia em si. Elas gostam do resultado da tecnologia. Então elas não se importam muito os consumidores. Como os processos tecnológicos são feitos. Mas elas querem um benefício. É por isso que é muito fácil enganar a sua tia, o seu tio do grupo de família no WhatsApp. Porque ela não está interessada muito ali como aquilo funciona. Ela só quer o resultado, a mensagem. Mas o que é tecnologia? Nada mais é do que um conjunto de processos e técnicas e métodos para conseguir algo. E nós estamos o tempo inteiro procurando melhores formas de fazer algo. Mudando então tecnologias existentes ou criando novas. Muito bem. Dito isso, vem a questão do propósito. Então para que eu estou fazendo uma determinada coisa? Uma determinada tecnologia? Para que eu estou desenvolvendo? Tudo aquilo que nós criamos tem um propósito original. E podemos muitas vezes distorcer esse propósito. Então, dando um exemplo clássico aqui. Uma foice. A foice não foi inventada para se matar. Ela foi inventada para se ceifar. Para colher. É uma tecnologia simples, básica, elementar. Mas o objetivo dela original era esse. Aqui na Campus Parry, nós gostamos muito de cosplay. Então, o símbolo da foice é classicamente o símbolo da morte. Porque alguém em algum momento achou que esse instrumento de ceifar poderia ser reutilizado de uma outra maneira. De outra forma, as armas mesmas têm a sua constituição, o seu objeto original como ameaçar ou ferir alguém. Mas, eventualmente, ela também pode ser utilizada por um lado bom. Lhe defender, por exemplo, de um animal, de um ataque de um animal, uma situação assim. É um uso que também pode acontecer de algo que foi originalmente planejado para o mal. Mas, que pode ter um benefício. Então, nós fazemos isso o tempo inteiro. Mas, por que eu estou falando isso tudo? Porque, no mundo da tecnologia informatizada, nós lidamos com um problema muito grave. Que é o quê? A falta de segurança. Então, eu vou perguntar aqui para vocês. Quem aqui na plateia já foi vítima de algum tipo de golpe de digital? Por favor, levanta a mão. Já foi vítima. Até que não muitas pessoas, né? Ainda bem, ainda bem. Agora, quem já foi, quem já sofreu alguma tentativa, seja qual for, né? Chegou alguma mensagem, alguma coisa que você olhou, olha aí. É praticamente impossível nós termos um celular, um dispositivo e não formos, não sermos alvos de ameaçadores, não é verdade? E por que que, no mundo da tecnologia, é especialmente, é um alvo especial para os atacantes? Porque, na tecnologia eletrônica, nós temos isso aqui, ó. Escala. Então, através da escala, que é a capacidade de ampliar o meu objetivo, isso cresce os olhos dos atacantes e eles investem mais e mais e mais nisso. Então, a possibilidade agora é de utilizar o WhatsApp, por exemplo, para alcançar muitas pessoas e ampliar os seus ganhos ou utilizar o e-mail para alcançar muitas pessoas e ampliar os seus ganhos faz com que todos nós sejamos o tempo inteiro alvos e vítimas de ataques cibernéticos, não é verdade? Mas, entramos, voltando um pouco sobre o assunto do propósito, não é? Muitas vezes, nós, não só nós, mas a mídia também tem esse papel de criticar a tecnologia em si e acusá-la de ser a causadora de um determinado mal. E nós erramos grandemente ao fazer isso. Por exemplo, vamos falar aqui rapidamente do Telegram, porque está muito popular, né? Não trabalho para o Telegram, tá? Não estou aqui defendendo o Telegram, nada disso. Mas, eu entendo bastante como ele funciona e acompanho bastante da sua história. Lá no passado, desde quando foi lançado, ele sempre se anunciou como sendo uma ferramenta de liberdade. Diferente de outras tecnologias de comunicação que lhe rastreavam grandemente, né? Que o objetivo é que você se tornasse o produto delas, o Telegram se vendia ao contrário. Ele não é a única ferramenta a fazer isso, tá? Outras têm essas mesmas características, mas ele ficou mais popular E por ele entregar essas características de privacidade Se tornou também um instrumento de liberdade em algumas situações Em que populações minoritárias passavam por dificuldades de comunicação. Mas, isso sempre foi o discurso do seu fundador, o Pavel Durov. Mas, é óbvio que essas características também poderam ser distorcidas, né? Deturpadas, ou seja, os criminosos passaram a utilizar o Telegram também Como seu instrumento de comunicação, de passar notícias falsas adiante e assim por diante. Então, eles deturparam o uso, né? Fizeram um mau uso dessa tecnologia. Devemos banir ele, então? Então, vamos acabar com o Telegram? O que é que vocês acham? Vocês, quem levanta a mão aí, quem gostaria, Quem acha que o Telegram tem culpa dos crimes que são cometidos dentro dele? Muito bem, ninguém levantou a mão, né? Mas a mídia vende assim, né? Então, tem muita gente que defende isso. Não, mas aquela tecnologia está sendo usada por criminosos. Não podemos fazer isso. Pense no seguinte. Nós temos, se você tiver um automóvel, Você tem a liberdade de ir para qualquer lugar que você queira. Não é verdade? Você tem essa liberdade. Direito de ir e vir. Mas, eu preciso ir para um determinado lugar, No meu automóvel, Cumprindo regras. Tendo responsabilidade. Eu sigo as leis de trânsitos. Eu respeito quem está do meu lado, Passando num carro do meu lado. Eu procuro antecipar situações Para evitar que outras pessoas se envolvam em acidente. Então, é uma liberdade com responsabilidade. No mundo tecnológico, No mundo tecnológico, é a mesma coisa, né? Nós precisamos ser responsáveis com aquilo que utilizamos Para utilizar de um modo adequado. Mas, assim como nós temos a criatividade Para criar novas tecnologias, Os criminosos têm a criatividade De deturpar essas tecnologias grandemente. Então, por exemplo, O Bitcoin. Bitcoin também ficou bastante. Vou falar aqui de quatro casos reais, né? Que mostram o uso inadequado Ou deturpado da tecnologia. O Bitcoin, semelhante ao Telegram, Se tornou também uma ferramenta de liberdade. Ele se vendeu, Seu manifesto se vendia como A possibilidade de entregar para as pessoas Autonomia ou liberdade De poderem fazer transações financeiras De uma forma muito mais independente. Às vezes, Não rastreável, ou digamos assim, Com menos rastreabilidade. Mas, eu tinha agora a liberdade De fazer transações financeiras Sem precisar passar por todo o sistema financeiro Homologado pelos governos, né? Então, eu podia comprar alguma coisa Ou mandar algum valor Para alguém de outro lado do mundo Sem depender dessa estrutura. E o Bitcoin cumpre esse propósito. Não só ele, como as outras cryptocurrencies Que surgiram depois Cumprem esse propósito Porque eles, elas fizeram, né? Elas não acabaram com dinheiro formal Mas, elas fizeram com que Esse trânsito de dinheiro Se tornasse mais fácil hoje em dia. Hoje em dia, nós pagamos Menos taxas e temos mais recursos Para enviar dinheiro De um lado para o outro. Mas, todo mundo sabe Que criminoso gosta bastante De usar Bitcoin, né? Por uma mensagem dada De que é uma ferramenta Que impede a rastreabilidade O que é um equívoco, tá? É um grande equívoco Mas, isso é bastante vendido, né? Mas, o fato é que O Bitcoin possibilitou A existência De uma rede De criminosos terrível Que eu vou falar agora Para vocês Em 2017 Um cidadão inglês Chamado Matthew Fowler Foi preso Depois de passar 10 anos Cometendo crimes De abuso De pessoas Na internet Ele sequestrava Imagens De pessoas, né? Ou fazia filmagens E chantageava Essas pessoas online E em algumas situações Obtia dinheiro Passou 10 anos Fazendo isso Até que ele foi preso Quando as autoridades Pegaram o seu computador Encontraram informações De um site Que o Matthew Fowler Consumia Frequentava E esse site Funcionava Na Redditor A Redditor Semelhante ao Bitcoin O que o Bitcoin Faz para o dinheiro A Redditor É um recurso Existente na internet Para ocultar Quem é o dono De um site Ou quem acessa Aquele site Então é um mecanismo De criptografia Para impedir Rastreabilidade Aí foi encontrado Na Redditor Um site chamado Welcome to Video O que é que tinha Nesse site? Esse site Sustentava Uma rede Incrivelmente gigante Internacional De abusadores De crianças É muito triste Encontrar Sites Como esse Funcionando Mas Um fato É que Ele só existiu Pela Existência Dessas duas Tecnologias Bitcoin E a Redditor Era isso Que permitia A existência Então Entramos naquela Questão Então não devemos Utilizar Bitcoin Não devemos Utilizar A Redditor Porque pessoas Fizeram uso Dessa tecnologia Com esse objetivo Voltamos Aquela pergunta Diferente Do Telegram Que você tem Alguém por trás Uma empresa Para acusar Ou reclamar Tecnologias Como Bitcoin E Redditor Não possuem Um dono Então fica Bem claro Que nós não Podemos impedir O progresso Tecnológico Ir contra A tecnologia Em si É um tiro No pé Porque outras Vão surgir Nós estamos O tempo inteiro Criando outras Outras vão surgir E vão possibilitar O mau uso Da mesma maneira Próximo exemplo Trabalho remoto Trabalho remoto Em si Não é uma tecnologia Mas uma maneira De utilizar Várias tecnologias Em conjunto Ela não surgiu Do nada Assim de repentinamente Mas foi possível Utilizar amplamente Com as imposições Da pandemia A partir daquele momento As empresas Que antes Nunca imaginavam Ter trabalho remoto Agora Tornaram O trabalho remoto Como sendo Um Um diferencial Da sua cultura Olha Aqui tem Venham pra cá Porque também Perceberam Que as pessoas Davam valor Pra aquilo E faziam de fato Mais trabalho Mas Nós Seres humanos Ficamos felizes Com o trabalho remoto Com a possibilidade De ficar em casa Com o nosso gatinho Com nossas crianças Mas Procuramos Obviamente Maneiras de Distorcer Essa tecnologia Esse conjunto De tecnologias Pra obter Alguma vantagem O que é que As pessoas fizeram Elas Transformaram O trabalho De qualquer lugar Para o Overemployed Então existe No Reddit Um grupo Chamado Overemployed Que significa Sobretrabalho Onde pessoas Se candidatam A trabalhos remotos Tentando trabalhar Em dois Três Quatro lugares Ao mesmo tempo Ou seja Elas estão Dividindo o seu trabalho Em mais de um lugar Ao mesmo tempo Então aquele trabalho Que não é supervisionado Permite que Pessoas Façam um mau uso Usando técnicas De overemployed Então eles chegam a ter Digglers De mouse Que fingem Que o mouse Está mexendo Então tem várias técnicas Compartilhadas Nesse lugar Para distorcer O trabalho remoto Outra maneira É o outsourcing A terceirização E isso é bastante Utilizado Para quem é Desenvolvedor Porque o desenvolvedor Trabalha muito mais Com a entrega Do código Do que com a presença Dele E o que é que Os outsourcing Fazem Os terceirizadores Fazem Eu Sou um programador Me candidato A uma vaga Arranjo Arranjo Um trabalho Ninguém precisa Ficar olhando Minha rotina De trabalho Eu só tenho Que entregar Os 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 códigos Eu vou terceirizar Eu vou para a praia E vou procurar Alguém que faça aquilo Para mim Pela metade Do preço Talvez Então eu recebo A metade Terceirizo A metade E assim eu consigo Às vezes me candidatar Juntar as duas técnicas Overemployed Com outsourcing E em escala Fazendo uma Deturpação Do trabalho Por que que isso é ruim? Não seria Não há nada de errado Em fazer outsourcing Mas quando uma empresa Não tem conhecimento disso Ela Pode sofrer com problemas De vazamento de dados E comprometimento Com aquilo que ela tem Dentro da sua casa Ou seja Os seus dados Uma outra Um outro Mal uso Que foi Gerado Isso é um caso real Que eu vou falar depois Dessas duas técnicas Um Desenvolvedor muito famoso Chamado Conor Tumbleson Tinha mais de Dez anos De commits Registrados No GitHub De código De produção de código E ele teve a sua Identidade roubada Na internet E curiosamente Isso não foi feito Por uma pessoa Mas por uma rede Extremamente elaborada De roubo de identidades Essas pessoas Pegaram todo o currículo Do Mestre Faldaneiro Do Conor Tumbleson E elaboraram Todo um currículo Extremamente bem feito E começaram a fazer Candidaturas Em nome dele Para vagas de emprego E mais do que isso Chegaram a participar Da entrevista De emprego Agora imagine Como é que essas pessoas Que estavam se passando Por uma outra Conseguiriam receber Depois Então todo tipo De golpe Que se A gente às vezes Não consegue imaginar São aplicados Na internet No Brasil Existe Uma enorme Oportunidade Para os golpistas É uma pena Falar disso Então como eu perguntei No começo Todos vocês Aqui Já receberam Alguma tentativa De golpe Um senhor Numa cidade Aqui do Brasil Levantou Certo dia E queria Precisava pagar Um boleto Ele queria pagar Um boleto De um carro Que ele tinha comprado Tentou pagar Pelo aplicativo Não conseguiu Por conta do limite Decidiu ir Pessoalmente ao banco Num desses bancões Chegando lá Ele não tinha Conversado com ninguém Não tinha falado Não mandado Nenhuma mensagem Para ninguém No celular Sobre aquele assunto E tudo Ele só queria Pagar o boleto Porque não conseguiu Pelo aplicativo E nem era o banco Principal dele Muito bem Naquela manhã Ele foi lá Solicitou o atendimento Recebeu Disseram que ele tinha Que seguir alguns passos Ali no aplicativo Para validar Tal Não sei o que Depois ir no caixa eletrônica Ele fez aquilo tudo Voltou para casa Na parte da tarde Ele começou a receber Ligações De pessoas Que se identificavam Como sendo do banco Mas como Então uma pessoa De meia idade Acreditou naquilo Por quê? Porque ele tinha Demandado o banco Para conseguir Um banco Resolver um problema E o banco Começou a devolver Mensagens Para ele No fim das contas Esse senhor Foi enganado Obviamente não era o banco Falando ali Era um golpista E esse golpista Conseguiu usar Várias técnicas Extremamente mirabolantes Para Não só entrar Na conta dele Mas como Conseguir fazer Dois empréstimos Pagar um boleto Que ele não tinha Conseguido pagar Do carro Ele O golpista Pagou um boleto De cerca de 26 mil reais E conseguiu E conseguiu Fazer mais Duas sessões De TEDs De 36 TEDs De 3.600 reais Em duas noites Seguidas E o banco Não bloqueou isso No fim das contas Ele saiu Com prejuízo De cerca De 250 mil reais Né Então Os golpistas Estão aí O tempo inteiro Pensando Em como usar A criatividade Para distorcer A A A tecnologia Né E infelizmente Temos esse número Né Em julho Do ano passado Foram registrados 1 milhão 395 mil golpes Eletrônicos Registrados Tem aqueles Que Nós não Registramos Né Então Por exemplo Eu conheço Uma pessoa Que tentou Pagar uma Conta De luz Foi fazer Uma pesquisa Na internet Pesquisou Lá no Google O primeiro resultado Saiu o resultado Da companhia De energia dele Só que era um anúncio Patrocinado Esse anúncio Patrocinado Ou seja Você paga Para o Google Para te mostrar Para mostrar Para as pessoas Aquele anúncio Aquele anúncio Foi feito Por uma empresa Falsa Fictícia De um site Que copiava O site Da empresa De energia Mas que Curiosamente Quando ele Foi pagar O valor Da conta dele Realmente batia Com o valor Anunciado Pelo golpista Como o golpista Conseguiu Essa informação Então é óbvio Que há uma rede Ali por trás Para conseguir Também dados Da companhia De energia Ou seja Ele pagou Para um terceiro E não para a companhia Esse caso Não foi registrado Na polícia Ele arcou Como prejuízo Então isso É bastante comum Os golpes Não só Atingem você Pessoalmente Mas eles também Podem Atingir Não está passando aqui Próximo aí por favor Que não está passando aqui Isso aí Eles também Podem atingir Governos Nações Um certo cidadão Americano Um analista De segurança Muito habilidoso Foi cooptado Pela NSA Agência de Inteligência Americana Ele conseguia Desenvolver muito bem Suas habilidades Em tecnologia Em hacking E por conta disso Vocês sabem Que para trabalhar Na NSA Existe uma série De critérios Não é qualquer um E quando você Sai de lá Você tem que Ficar com a boca Fechada Não pode entregar Nada daquilo Do seu passado Nenhuma da sua experiência Mas ele foi cooptado Para trabalhar Por uma empresa E a NSA Deu autorização Para que ele fosse Para essa outra empresa Curiosamente Então De uma certa forma Aquela empresa Tinha uma homologação Um reconhecimento Uma aceitação Do governo americano E o trabalho dele Era o seguinte Ele teria que viajar Mudar para os Emirados Árabes E de lá Ele trabalha Trabalharia Para a empresa Escolhendo alvos Específicos Investigando A vida E as redes sociais Daquela pessoa Para então escrever Exploits Específicos Pontuais Para cada pessoa Então eles conseguiam Definir um alvo Estudar sua vida E escrever códigos Que atingissem aquela pessoa E dali roubassem Todos os dados dela Mas até então Para aquele analista O objetivo era nobre Porque ele foi para lá Com a informação De que o objetivo dele Era identificar terroristas Então ele se sentiu motivado Em ajudar o mundo A se livrar o mundo Livrar o mundo De terroristas Mas à medida que o trabalho Foi passando Ele percebeu Que a coisa não funcionava Bem assim Na verdade Ele estava Numa grande rede De espionagem E ele percebeu Que aqueles exercícios Anteriores Ou seja Ele tinha sucesso Em conseguir atingir Seu celular O seu celular O seu celular E à medida que a empresa Observava aquilo Ia dando outras tarefas Mais capriciosas Para ele E observava Que já tinha comprovado A habilidade dele Mas observava Que ele tinha então Estava testando então A ética dele Até que ponto Ele poderia aceitar Aquele trabalho E aí Ele começou a se envolver Em situações Bastante complicadas Como por exemplo Investigar Espionar A família real Por exemplo E outros políticos De grande escalão Internacional Todos esses casos Esses detalhes Mirabolantes São tratados Num podcast Muito famoso Americano Chamado Darknet Diaries Deixa eu ver Se está aqui No slide No próximo slide Darknet Diaries E nós estamos Trazendo aqui Para o Brasil Também a versão Em português Dessas histórias Eu como analista De informação Analista de segurança Da informação Aprendi Nessa minha jornada Que nós aprendemos A mexer com coisas Muito delicadas E que temos poder De realmente mexer Nas coisas Das pessoas Nos dispositivos Das pessoas Porque as tecnologias Atingem todo mundo Mas elas têm Muitas vulnerabilidades E que esse poder Exige responsabilidade Da mesma maneira Em que nós Do exemplo Da estrada Quando nós dirigimos O nosso carro Precisamos de responsabilidade Quem trabalha Com segurança Da informação Também precisa Ser responsável E a melhor maneira De você se defender Do seu inimigo Porque todos nós Somos um alvo Em potencial É entendendo mais Sobre como Esses golpes Funcionam Então se você Não entende Como um golpe Funciona Você pode acabar Sendo a próxima Vítima Então o Darknet Diaries Conta essas histórias O detalhe De todos Esses quatro exemplos De histórias Que eu citei Para vocês Por exemplo E nós estamos Aqui através Do contos Da Dark Web Trazendo a versão Em português Para aqueles que Assim preferirem Ouvir em português E também Estamos coletando Pautas De casos Reais Brasileiros Para trazermos Os episódios originais Em português Então aqueles que Desejarem Se tiverem algum caso Podem me contatar Me procura lá No arroba New Weather Nas redes sociais No Telegram No Twitter E me manda uma pauta Para a gente coletar Essas informações E também trazer Os programas Em português Então vocês Se quiserem saber O desfecho De cada uma Dessas histórias Procura O contos Da Dark Web E assina Que vocês vão Conhecer Um pouco mais De cada uma Dessas histórias Lá E o desfecho Delas Então por exemplo Vocês vão descobrir Como aquela rede Do Welcome to Video Foi desmantelada Eles tinham como acabar Com a reditória E com Bitcoin Não Mas eles utilizaram Da inteligência Foram mais inteligentes Do que os malfeitores Do que aquelas pessoas Horrendas Para conseguir Desbaratar Toda essa rede Internacional De abusadores De criança Então Para terminar Eu faço Meu agradecimento A Uzi Telecom Que é a internet Que vocês estão usando Aqui no evento A provedora da internet Do evento Da mesma maneira Segue para a Uzi Aquele mesmo exemplo Do carro A internet Funcionam O contos da dark web E vou para frasear Para terminar A frase de Caetano Veloso Que a grana Constrói e destrói Coisas belas Mas a nossa criatividade E dos golpistas Também Criamos Erguemos E destruímos Coisas belas Com a nossa criatividade Muito obrigado Só tirar uma fotinha Aqui para mim Também Para eu guardar Nos meus registros Por favor Aproveitar vocês Cadê a Ula Todo mundo levanta a mão Obrigado pessoal Boa campus Para todos vocês